Castei computadores agora no Chapter, olha, pra você comprar o seu computador é só ligar para... 6096 3940 Atendimento 10, você tem assistência técnica, você tem 7 anos no mercado, então olha, você vai comprar de uma empresa que conhece bastante, tem todas as novidades, o que você imaginar de configuração, você vai ligar. E tem uma promoção, pra você que não tem dinheiro agora, quer trocar seu computador, primeiro chequinho pra quando? Pra junho, primeiro cheque pra junho. Tem vários planos pra você comprar, nessa semana vamos começar nesse modelo aqui, fala. É um AMD K62500 com 32 de memória, HD de 10, kit multimídia de 56 e monitor Philips de 14. Preço à vista? 1199 ou 24, de 79,70 pra junho a primeira. A primeira pra junho, 79,70 somente isso por mês e você compra o seu computador. Outro modelo? É um Pentium 3 600 com 64 de memória, HD de 10, kit multimídia de 56, monitor de 15 LG, à vista 1549 ou 24 de 102,78 e também o primeiro pagamento pra junho. Se você quer um atendimento personalizado, você que tá, de repente, na hora de montar, tem dúvida? Vai um técnico aí na sua casa junto com o computador, já explica tudo, né? Vai tudo direitinho com ele. Agora, tem uma promoção essa semana pra você que quer o Windows. Na compra do computador, Aster, você ganha, comprando o Windows Millenium, por R$ 210, você ganha o estabilizador e a mesa. Ó, comprou o seu computador, mas você quer o Windows Millenium. Você vai levar essa mesa e mais esse estabilizador. E o preço do Windows qualquer? R$ 210,00. Pra mais informações, você vai ligar o telefone? 6096 3940. Rua João Caetano, 80 na Moca. Aster, computadores, aproveite. Vem, você merece o melhor.